Ai ai, gente presta atenção da pessoa que toda eufórica, que eu tô com uma criança, criança eufórica mesmo, porque eu tô indo pro circo e hoje eu tive um convite assim maravilhoso do circo Tiane, que é um dos círculos mais famosos aqui da América e assim coisa de voltar pra Las Vegas, não tem por igual né, mas circo é sempre circo e a gente desperta aquele estado assim de euforia, eu não vejo a hora de chegar a hora, e tá chegando a hora, já tô indo, já tô indo, já tô indo, já tô indo, vem comigo que você vai participar dessa. Momento chegada no circo, gente super antecipada, mas a noite promete. Gente, isso é coisa de circo moderno, a praça da alimentação e nós estamos nas lonas, olha que coisa, como se recria. Lindíssima, temperatura sob controle, tá quase, quase, quase na hora do espetáculo. Esse é um pedaço que é o corredor dos artistas, as pessoas quando entram, passam por aqui ou quando vão lá pro lobby, pro intervalo também. O que que é interessante, você tem a parte dos artistas e você tem espelhos intercalados, olha eu lá. Isso quer dizer que é pra você se sentir um artista também. Posso não fazer pirueta, gente, mas eu estou me sentindo. E aqui, quem foi da alegria de nos dar essa informação? Marcos Trapazon. Marcos Trapazon, obrigadão. Marcos Trapazon, obrigada. Marcos Trapazon, obrigada. Marcos Trapazon, obrigada. Transcrição e Legendas Pedro Negri